12h17, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV e Tempo e neste bloco nós vamos falar sobre algo que precisa ser intensificado aqui na capital amazonense. Vou explicar porquê. No momento Marcia Lasmaim, que demora a ter uma revista nas cadeias, nas unidades prisionais do estado do Amazonas, a gente também abre espaço para que dentro desses locais se perpetuem poderes paralelos. E como é que isso acontece? Pelo uso contínuo da força. Existe vulnerabilidade na fiscalização de entrada nessas unidades prisionais e a prova disso é que eles continuam se comunicando com a parte de fora utilizando aparelhos celulares, por exemplo. Só que o aparelho celular, ninguém ameaça o outro e diz que vai matar com aparelho celular. Só que com uma faca é possível fazer isso. Com um punhal é possível fazer isso. E teve unidade prisional que passou por revista aqui no estado do Amazonas em que até pistola foi encontrada logo depois de uma fuga em massa. Então observe que é um problema crônico que passa, é claro, por uma reestruturação do sistema prisional brasileiro. Passa por uma reestruturação. Só que enquanto não se tem um novo modelo, uma reestruturação das unidades prisionais em todo o país, é necessário que se façam revistas. E essas revistas são fundamentais para tirar armas que são usadas por essas facções dentro das unidades prisionais para simplesmente estabelecer um clima de terror, um clima de chefia, de xerifismo mesmo ali dentro. E isso aconteceu hoje, mais uma vez, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, Márcia. E quem vai trazer as informações para a gente é a Marquinhos Pereira, mas é importante dizer para você, é importante dizer para você aí, o Amaral mencionou aqui a questão da arma, o Amaral mencionou aqui a questão do celular, mas apesar da arma ser aquele ponto, aquele punhal que faz a justiça ali dentro da cadeia, a justiça que eles entendem, né, que os presos que estão lá entendem ser justos, o celular, Amaral, é o meio de comunicação que mantém o controle do crime organizado aqui do lado de fora. É importante também essa revista fazer essas apreensões de celulares justamente para tirar esse controle de grandes criminosos que estão detidos e que precisam ser retirados definitivamente da sociedade. É por isso que o celular é proibido e é por isso que a revista é primordial para também tirar o celular de circulação de dentro da cadeia pública, Amaral. São 12h20, quem vai trazer os detalhes sobre esta revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital amazonense, na tela do agora, é a repórter Marquinhos Pereira. Olá, Marquinhos. Amaral, a revista começou por volta das 3 horas da manhã, 29 presos foram transferidos hoje, inclusive um conhecido como Pitbull, que seria um dos xerifes aqui na cadeia. Vários materiais foram apreendidos, drogas, armas brancas, armas de fogo, tracajá, televisor, celular e um bebedouro. A Secretaria de Justiça daqui a pouco deve dar outras informações sobre essa revista que foi feita aqui na cadeia. Os presos foram transferidos para a CDP, o Instituto Penal Antônio Trindade e também para o Pura Quequara. Marquinhos Pereira, para o agora. Obrigado, Marquinhos, pelas informações. É o cúmulo da facilidade. Está mais fácil entrar produto na unidade prisional, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, porque tem arma branca, arma de fogo, celular, tem até bicho de casco, tracajá, protegido pelo Ibama. Tem que colocar um fiscal do Ibama agora, do Batalhão Ambiental, na entrada, na revista da Raimundo Vidal Pessoa, porque, pelo amor de Deus, será que caiu de paraquedas o tracajá que foi encontrado na Raimundo Vidal Pessoa? Meu Deus do céu, em que ponto nós vamos chegar? Eu vou te falar uma coisa aqui. Quando eu ouvi a Marquinhos Pereira trazendo essas informações para a gente, eu ouvi essa palavra, eu falei, não pode ser. Deve ser algum tipo de arma que tem o nome agora de... fez uma brincadeira ali, parafraseou ali o bicho e agora está chamando... Mas não é não, minha gente, é o bicho de casco mesmo. Eles vivem bem, eles passam bem, eles comem até tracajá, que é proibido. Vejam vocês como é que entra o tracajá dentro de uma penitenciária pública depois de uma revista, Maral. Como é que pode uma situação como essas? A gente pega um bicho desse tamanho e passa na revista e entra dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. É um absurdo. Se entra um tracajá, óbvio, entra celular, entra carregador, entra estoque, entra arma, entra cerveja, como a gente já viu. É um absurdo. O sistema penitenciário precisa ser olhado com rigor e essa questão de entrar esses materiais proibidos precisa ser olhado com muito rigor, viu, Maral? Olha, Márcia Lasmar, fica claro, antes de chamar a Marquise Pereira, você percebeu que eu comentei aqui e eu já comecei o comentário falando sobre a facilidade que essas coisas têm para entrar nas unidades prisionais. Existe, é óbvio, existe uma facilitação na vigilância, que não é da polícia militar, o policial militar está na unidade prisional para garantir a segurança como sentinela. Quem faz essa triagem na entrada é o agente prisional, é o agente penitenciário. Então, existe uma falha, isso fica claro. Só no ano passado foram mais de 200 agentes penitenciários afastados do cargo por estarem ligados a algum tipo de facilitação nos presídios aqui da capital amazonense. Então, observe que existe um problema crônico e tem que ter uma mudança nessa maneira em que o controle é feito. Está claro que o controle atual não impede a entrada de armas, não impede a entrada de drogas, não impede a entrada de bebidas alcoólicas. O que é, diretor? Marquise Pereira, ao vivo, com a gente por telefone, 12h23, última informação. Informação que já é resultado de toda essa limpeza que foi feita na Raimundo Vidal Pessoa. Marquise Pereira, qual é a sua informação? Boa tarde. Boa tarde, Amaral Augusto. Pois é, a informação quentinha, Amaral, acaba de ser exonerado. O diretor da cadeia pública, um novo diretor deve assumir nas últimas horas. Essa decisão foi tomada aí pela Secretaria de Justiça, depois de todo esse material que foi encontrado dentro da cadeia. Os presos foram feridos, eles investigam agora como que esses materiais entraram dentro da cadeia pública e outras denúncias também, Amaral. Uma das principais denúncias, uma das mais graves também, das mais graves aí, é de que até material de construção teria entrado dentro lá da cadeia para fazer reparos nas celas dos presos. Marquise, uma coisa aqui que a gente ficou curioso mesmo, entrou um tracajá mesmo, o pessoal estava fazendo um tracajá guisado lá dentro, era isso mesmo? Amaral, então, o tracajá de 8 a 10 quilos foi encontrado em um dos corredores e eles iam com certeza ir marcar um almoço. Inclusive, Amaral, hoje algumas mulheres tentavam entrar na hora da visita com um isopor daqueles bem grandes para guardar refrigerante, água aí e não conseguiram entrar. Hoje tinha isopor grande, colchão. Para você ter uma ideia, Amaral, até dois ar-condicionados daqueles portáteis, que não são baratinhos, foram encontrados dentro de uma cela de um pastor que estava preso na cadeia pública. Obrigado, Marquise Pereira, pelas suas informações ao vivo, trazendo para a gente aqui o resultado dessa revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O diretor da cadeia acaba de ser demitido. Isso já é resultado de uma revista que traz para a gente, Marcia Lasmar, uma vergonha. Uma vergonha enorme. Uma unidade prisional onde existe facilitação, onde se entra até um tracajá de 10 quilos caminhando pelos corredores da Raimundo Vidal enquanto não virava banquete. Mas o que a gente mais quer nesses momentos é justamente a providência. E a providência está começando a ser tomada. O diretor, infelizmente, não soube conduzir a situação de forma que se evitasse essas entradas, que são prejudiciais para a segurança de quem está aqui fora. Segurança de quem está aí dentro e segurança de quem está aqui fora. E foi, infelizmente, foi definido tudo ainda bem. Amanhã a gente volta. Boa tarde para você. Uma boa tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.